Uma palavrinha pra você nesta noite. Você que veio aqui, né, e já estou vendo que você está conosco, fazendo parte de um momento tão maravilhoso, dessa celebração, de uma tal de música aqui em Judá, que festa maravilhosa, não é mesmo? Enquanto eu estava pensando que música você adotava, que falava, né, eu permitei pro Senhor, Senhor, não sei o que falar conosco, que recado que o Senhor quer dar pra nós. E aí veio uma palavra de João, capítulo 1, capítulo 3. O nome de Jesus fala pra mim, podemos, e a palavra que ele disse para a Nicodemus era que ele precisaria, assim, de novo. E muitas vezes nós, muitas vezes nós, chegamos, só no Natal, né, nesse momento de Natal, e pensamos em Deus, pensamos em Jesus, ah, que o Natal nasce em nossos corações, é isso que geralmente a gente fala. Mas eu quero dizer pra você, querido e querida, que Jesus quer nascer dentro do seu coração. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, Jesus quer nascer dentro do teu coração. porque a palavra diz que ele é Espírito, por isso nós precisamos que o Espírito renasça dentro dos nossos corações. Que todos os dias da nossa vida nós possamos ter essa experiência maravilhosa de Deus em nós. Amém? Jesus se manifestando em nossas vidas. Esse é o caminho, queridos, esse é o verdadeiro sentido do Natal. A Cristiane Porta me chamou pra estar fazendo a abertura nesse momento aqui tão precioso. Ela disse assim pra mim, Deus, eu gostaria que as pessoas entendessem o real sentido do meu pão. E o Senhor me deu essas canções pra esse momento, pra serem flechas, pra chegarem no teu coração. Chegou aí no seu coração? Chegou? Chegou até o primeiro. Todas essas músicas. Eu cantava na minha casa, eu sentia a presença de Deus, eu até chorava. Mas que gostoso é, que gostoso é saber que Deus nos ama e que Jesus está vivo dentro de nós. Muito obrigada, queridos. E eu amo. Só que eu quero mais uma canção. E eu quero que você cante comigo, porque é uma canção muito simples de cantar. Gostaria que você se colocasse de pé. Será que dá pra fazer isso? Aleluia. Vamos fazer um coral com o Senhor. Aleluia. 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 Aleluia 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 Vamos dizer pra Jesus, nós amamos Ele Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Sim, Jesus Cristo Ele é o povo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Aleluia 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 Muito obrigada, queridos, por estar aí com vocês. Que lindo, espécie.